Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A garota que vê fantasmas, Mieruko-chan. Piada horrível, cara. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E esse vídeo aí, quando ele lançou, eu decidi assistir o anime até pra poder ter o que falar. Como eu só posso ver os vídeos dele depois de três semanas, então deu o tempo de eu assistir. Até porque, pelo que eu me lembro, só são uma temporada só, né? Eu não lembro agora quantos episódios são. Mas eu vi todos os episódios. Eu até gostei do anime, mas ainda, né? Estou aguardando aí a outra parte, porque ainda tem muita coisa pra ser explicada. De qualquer forma, vamos ver o que o Vício Nerd estará falando aqui naquele mesmo esquema de sempre, tá bom? E o que eu puder acrescentar também na hora, eu também estarei fazendo, beleza? Com certeza! Só peço pra vocês não repararem que a minha garganta tá um pouquinho arranhada ainda, devido ao coronga. Eu ainda tô com coronga ainda. Mas eu vou tentar trazer pra vocês aqui da melhor forma possível o que eu puder acrescentar aqui no vídeo. Eu vou acrescentar, como já falei. Tá, então peço a sua colaboração, tá bom? É claro, peço também seu like. Bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E ativa o chininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Que rei, tesá poderosa Black Shacks aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, bá. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto ou para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu, bá. E esse é um belo resumo de Mioroku-chan. Uma obra que parecia ter um enredo mais simples do mundo. Mas que... Até que me surpreendeu bastante. Nossa. Mas antes, se você quiser que eu continue fazendo reviews de animes, deixa o like e relaxa que eu vou tentar não dar nenhum spoiler. Importante. Bora. Bora. Mioroku-chan é uma obra de comédia e terror. Só que nem tanto. É praticamente um slice of life de terror. Onde a história gira em torno de Miko. Um estudante comum que, em um belo dia... Nem tomou ela assim, tava chovendo e era de noite. Começa a ver, do nada, assombrações assustadoramente feias. Que nem um blusão. E eu vendo esse tipo de situation, eu me sentia na obrigação de me colocar no lugar dela, cara. E se fosse eu? Vendo um blusão. Imagine se um belo dia você tá olhando pra tela do seu celular, tranquilo, como um grilo. Quando, de repente, você vira a cabeça e, do nada, aparece um rosto medonho. Bem na sua frente. Eu, com certeza, me cagava nas calças. Na moral, eu vou ser sincero pra vocês, cara. Embora eu tenha achado interessante, eu gostei desse anime. Mas eu ficava me perguntando, mano, como é que essa garota não toma susto? Cara, às vezes apareciam essas assombrações aí, medonho uma medonha que a outra. E, cara, ela ficava tipo... Mano, eu ficava... Cara, como assim, cara? Às vezes eu tomo um susto aqui. Se a minha esposa abrir aqui, do nada, a porta... Eu tomo um susto aqui, meu irmão. Eu tomo meu filho também. Eu tô andando, do lado eu viro aqui. Se eu ver que ele tava atrás de mim, eu não percebi. Eu tomo um susto também. Isso com pessoas. Imagina se fosse por assombração humano. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre. Porque, de repente, eu não sei se ele vai falar sobre isso aqui. Então, eu vou deixar pra falar caso ele fale também. Que faz parte do anime. Mas, vou te falar a real. Essa parte aí meio que me surpreendeu nela. O que eu faria? Bom, provavelmente tem um infarto, né? Como qualquer outra pessoa normal. Mas, Miko não. Ela corajosamente... Os ignora. Ou, pelo menos, tenta, né? Já que esse nome é uma tarefa fácil. Miko que eu canso! E rende uns bons momentos de comédia. E é isso que me chamou a atenção pra assistir o anime. Mas, às vezes, ao mesmo tempo que você acha toda essa situação engraçada, tem vezes que você sente pena da personagem. Porque você vê que a personagem, no fundo, ela tá sofrendo. Ela tá tendo que carregar esse segredo pra ela, já que ela é a única que pode vê-los. Não tem mais ninguém pra compartilhar essa dor, entre aspas, né? Isso é segredo. Pelo menos não no primeiro momento. Pra sorte dela, ela tem uma melhor amiga. Boing! A Hannah, que é aquele tipo de personagem que não tem como você não amar, cara. Né? É aquela personagem que alivia os momentos de tensão da série. Mano, imagina se ela não tivesse a Hannah como amiga. Provavelmente ela teria se matado. Muita coisa. Ou estaria com um psicológico ainda mais fodido. E o Brasil em torno disso? Ela tentando passar bons momentos com a sua melhor amiga. Mas ela não consegue, porque ela fica vendo demônios pra todo lado. Ela tem que ignorá-los. Mas é difícil, porque... Eles são assustadores! Isso é que torna o anime bom. E às vezes ela acaba até confundindo. Tem momentos em que ela não consegue distinguir o que é uma assombração e o que é um ser humano. É. Causando cenas bem tensas como essa. Muito. Cara, essa parte foi sinistra, mano. Ela pensou que tava na fila já. E aí aparece um monte de outra fila de fantasma. Mano. E a pergunta que não quer calar. O que os fantasmas fariam se descobrissem que ela pode vê-los? Você consegue viver? Não, não. Eu matá-la. Como eles iam matá-la ou atacá-la, sei lá. Eles são apenas fantasmas. Eles iam apenas atravessar ela. Nem. E o mais importante. Por que ela começou a ver fantasmas do nada? Infelizmente, isso não foi explicado. Pelo menos não no anime. Apesar disso, no decorrer da história descobrimos mais sobre essas tais assombrações. Como, por exemplo, nem todas essas assombrações se referem a algo negativo ou são malignas. Como, por exemplo, no episódio 8, que rola aquela cena lá com a mãe grávida que... É bem emocionante. Sério, eu só não vou falar aqui porque eu não quero dar spoiler. Um outro tema que o anime aborda bastante é não julgar o livro pela capa. Você acha que o personagem é uma coisa quando, na verdade, é outra coisa completamente diferente? Agora falando sobre o anime em si. Ele foi produzido pelo estúdio Passione. Não, não a novela. O estúdio Passione, o mesmo que animou produções como High School DXD e Rigurashi. A animação é bem bonita e tal. Mas, infelizmente, os fantasmas não são tão assustadores assim como no mangá. No mangá, eles são muito assustadores. Nossa! Isso, infelizmente, se perdeu no anime. Apesar deles ainda serem bem feios. Mas eu não acho assustadores. A única cena que realmente me assustou no anime foi a cena final do último capítulo, né? Se você viu, você tá ligado com o que eu tô falando. Um episódio, é... Tem uns que são bem chatinhos. Porque eles sempre focam na mesmice. Amigo sai com a sua amiga, ela vê fantasmas, ela tenta ignorá-los e... É, só isso. É, 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 é. Por causa disso. Mas, valeu a pena assistir todo porque o final me surpreendeu bastante. Uma coisa que muita gente criticou bastante Foram os ângulos Vou te contar, hein, cara O numeramento desse anime estava sinistro Mas falando sério, muita gente criticou a quantidade de... De desnecessário Falando que o anime exagerou, colocando mais etique no mangá Fala sério Porque o diretor do anime é o Yuki Ogawa O mesmo que trabalhou com... Juzoko Reviews Só que eu olhando o mangá, eu vi que ele também tem uma certa quantidade de etique Considerável E bastante ângulos Então, nessa parte, eu não acho que foi algo... Infiel E, bem, no meu caso, eu não digo pra etique Eu digo é mais, é pra história Que ai, meu Deus do céu, xarime tem muito etique Ai, meu Deus do céu, que... É que aí, jovenzinho, leite com pera, tá ligado? Que parece que nunca viu mulher na vida Ou então você já viu, acho que, teimosinho Homofábico! Não sei, não dá conta? E nem a favor também? Então, cara, eu particularmente não achei tão exagerado assim, cara Eu vi anime bem pior Com exes bem brabos mesmo, tá ligado? Nanatsu, no Tazaki, indiga Entre outros aí Não estragou minha experiência com anime não, na moral Gostei pra caraca quando eu falei pra vocês E tomara que venha a outra temporada que eu tô doido pra ver Eu também Mas se você liga, é... Eu só recomendo não assistir Bom, minha conclusão final é que... Minha horocuchão é um anime da hora de assistir Caso você queira passar o tempo assistindo algo mais tranquilo e relaxado Mas se você não tem saco pra assistir esse tipo de anime Que é uma voz de anime pernético, porradaria total e tal... Eu não recomendo Mas, no geral, eu dou nota 7 7 pra cima Que merda, hein? É isso, gente Compete aí o que vocês acharam do anime Ou se vocês pretendem assistir Fui! Bom, gente, vamos lá Eu sou um cara que eu não consigo falar de uma coisa sem dar spoiler Eu vou tentar falar aqui Se eu perceber que eu vou soltar algum spoiler Eu vou falar spoiler antes, tá? Mas é como o Vicinete falou Cara, eu, Alexandre Daria nota um pouquinho maior do que essa aí que ele deu Daria 8, no caso, tá? Não é um 10, realmente, tá? Mas é um anime muito divertido Você tira boas gargalhadas, sim De muitos momentos Inclusive da protagonista Nesses momentos aí Que ela fica nesse dilema Do que fazer Ai, meu Deus do céu Se eles souberem Se eu consigo olhar eles O que eu faço Eles vão me atacar Não sei o que, pá Enfim, então Realmente tem muita questão ali Que acontece no anime Que é bem maneira, tá? Tem um Eti? Tem! Eu, particularmente, não me incomodo com isso Às vezes eu até gosto Então, assim Não fala alto, não, tá? Mas, cara Não estragou Como eu falei pra vocês Depois do vídeo aqui A minha experiência Com o anime Esse negócio de Eti Pra mim Tanto faz como tanto fez Tem vezes que tem contexto Tem vezes que não tem Mas mesmo As vezes que não tem Eu deixo passar Agora falando, de repente De um spoiler Possível spoiler aqui Tá? Se vocês quiserem Não vêem essa parte que eu vou falar Mas, assim O que eu achei interessante também É que, é como ele falou aqui também É que, nem todas as assombrações Elas são, de fato De forma negativa E teve uma parte que eu achei bem legal Que eu acho que foi no... Não sei se foi o primeiro ou o segundo Eu não lembro agora qual dos episódios que foi Que aparece na cena final desse episódio Dois candangos Querendo um gato E um aparece com uma forma Todo malandrão Parece que o cara é matador Não sei o que tal Mas quando foi ver O cara Ele era o... A pessoa amável A pessoa doce Que realmente queria os gatos Pra poder cuidar dos gatos Tá ligado? E aí apareceu o outro Enquanto a partida O cara todo, né? Boa pinta Bonitão Pá Né? Quem olhava pra ele As mulheres queriam ele e tal Mas aí essa menina Ela também consegue Meio que ver a aura Também das pessoas Tá ligado? Então ela percebeu Na aura desse cara Que ele, né? Queria fazer mal pro gatinho Né? Pra você ver que o cara Eram duas pessoas Completamente diferentes Mas por causa da aparência assim Eu também fiquei tipo Caraca, mano Eu acho que esse careca aí Vai fazer alguma coisa O cara O outro que parecia do mal mesmo Que é meio careca Eu falei Mano, esse cara Eu acho que ele vai fazer uma merda com o gato Aí o outro, né? Tô tal Tô todo, né? Mais boa pinta Eu falei Pô, esse daí realmente faz Eu caí nisso Tá ligado? Eu fiquei pensando Caraca, mano Eu gostei dessa lição Eu achei interessante Porque o anime Ele meio que traz Um pouco dessa lição também Meio que também traz Também a questão Como se os fantasmas Que aparecem pra ela Alguns, não todos Acredito eu que não todos Mas alguns que apareceram É como se eles não Tivessem tido tempo Pra poder resolver As suas questões Aqui na Terra Enquanto estavam vivos Então por isso que eles aparecem Em forma Fantasmagórica Por assim dizer E aí Meio que assombra ela E tem uma parte também Que eu achei maneiro Que ela meio que ajuda Um dos fantasmas lá Que era a Maria dos Uma senhorinha lá Que essa parte Deu até vontade de chorar E tal E mano Enfim Eu não vou falar muito mais coisa não Porque é isso Tem bastante mais coisa Eu vou parar por aqui Se você não assistiu Assiste Eu acho bem legal Eu recomendo o anime Pra você assistir Cara É muito engraçado Sim E é muito Você pode tirar uma lição boa dali Você pode tirar umas lições Interessantes dali sim É verdade É isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O meu reaction Eu vou deixar o link Do Vício Nerd Na descrição Desse vídeo E eu sei que ele já tem Um outro vídeo aí Também tem outros vídeos né Como vocês já sabem Eu só posso reagir Aos vídeos que ele lança No caso Três semanas depois No caso tem esse daqui Já passou mais de um mês E tem um outro já Que já tem três semanas Então vai ter outro vídeo Do Vício Nerd Essa semana Ou talvez na outra Eu não sei Eu vou ver direitinho aqui Então é isso gente Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu Nesse canal? É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre e Maria Tchau 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 Tchau